Música Hoje a vaca é bravo Calo de ouvidada De norte bendiga morte De noite na casa nova Na casa nova Na casa nova Hoje é de longe Estrebe com o vento fresco De longe dentro do cu La companhia da sua senhora Este é o cupo Este é o cupo Pedro de laia Manco diz que é um carato Sei como é que é sol Este é o cupo 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 Vai que é bravo, vai que é bravo, vai que é bravo No meu mundo No meu mundo Santiago no bem É sim É sim Onde é bravo, vai que é bravo Calo de um vento, é de morte, ventiga, morte De noite na casa norte Na casa norte, na casa norte Hoje é de longe Estrada com vento fresco, de longe dentro do cuno Me acompanha a nossa senhora Nossa senhora, nossa senhora Dentro de laia Manco de escancarato Sei como é que eu sou É junto a tal cupom É tal cupom É tal cupom É tal cupom simaburu É facer simbani maia É folnetíssimo comida, senhora É aquela que é vaca bravo É tal cupom simaburu É facer simbani maia É bonnetíssimo comida, senhora É aquela que é vaca bravo Vaca bravo, vaca bravo Deus do bem Criou de todo mundo, todo mundo comida, não vai Não for de si Não for de si Não for de si Esse bravo Esse bravo, esse bravo Esse bravo, sai de boa vista Esse bravo, esse bravo Esse bravo, fogo e bravo Esse bravo, no meu nome Isso, o bravo, sai de boa E se bravo, não se bravo 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 Bonito, 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 Santiago Cusa está bonito, Cusa está bonito Roda Bello, quem que gosta de Roda Bello? Quem que ouve Roda Bello? Vindo bem Tinha chorado em nós Chorado Santiago Eu sigo bem Sou fumo, compadre Sou fumo, compadre Sou fumo, compadre Sou fumo, compadre Enquanto Sou fumo, compadre Abra Su fumo, compadre Sou fumo, compadre Sou fumo, compadre Aqui teus Que é um filhinho, encarnado é o compadre Não anda a minha comadre, corpo mal de risca Onde me levanta a minha preta, soube culpa só de mim É assim, não é? Banda, que é a pena, bem É assim, não é? Que é um filhinho, encarnado é o compadre Você não anda a minha comadre, corpo mal de risca Só como o compadre Só como o compadre Só como o compadre É assim, compadre Só como o compadre Que é um filhinho, encarnado é o compadre Você não anda a minha comadre, corpo mal de risca Onde me levanta a minha preta, soube culpa só de mim É assim, não é? Que é um filhinho, que é um filhinho Que é um filhinho, encarnado é o compadre Essa roda sopa ponta, essa roda é verde Que é um filhinho, esta roda é verde É assim, não é? É assim, não é? Que é um filhinho, encarnado é o compadre E aqui do Labi, se espanho está de empenhar, está venho com um bom tarabo. Na Lisboa, esta roda é beijo. Na Paris, controle forte. Na Rotterdam, esta roda é beijo. Na praia, controle forte. Na Somadia, sua majestade. Na Tarofa, sua mudança toma. Na Lisboa, esta roda é beijo. Na Paris, controle forte. Na Somadia, sua majestade. Na Tarofa, esta roda é beijo. E aqui, e aqui. E aquele que chama de O Graciosa. E aí, e aí. Conselho, Quinteró, compadre. E aí, e aí. Não se aguenta Você sente o nosso frio Não crie o nosso comigo Não dá um grito lá Não dá um grito, riso lá Riso, riso para o homem Esse próprio, minhas clientes Sim Nenhum no pila Nenhum no pila Guentes De 2000 Xando Graciosa Está feliz De estar no nosso meio Atrismite aquilo que é nosso Cabo Verde, coração Cultura, amizade Maiorzinho, corta sábio, corta reto Corta dentro o caminho Para que fode ver minhas mãos Não virade, passa dentro o minha caminho Passa dentro o meu ouvido Para que era faneu, cruza os fracos Maiorzinho, corta sábio, corta reto Corta dentro o meu caminho Para que fode ver minhas mãos Maiorzinho, passa dentro o meu ombro Passa dentro o meu ouvido São Pedro, Nechade, Amundi 15 de agosto na Cadeira 24 de julho no Santiago No Sítio Vivo e no Xinguiro São Pedro, Nechade, Amundi É Sinales Oh papai, quem tá aguentando? Com festa na Charamundi Quem diz trabalho é funenar Si que incresta ser ventrinho pra minha barriga Oh papai, quem tá aguentando? Com festa na Charamundi Quem diz trabalho é funenar Si que incresta ser ventrinho pra minha barriga É Sinales No vai Mocinho, quem não brinca? Cuchara é muito e não Ai rapaz, senhor doutor É Sinales Mocinho, quem não brinca? Cuchara é muito e não É Sinales Rapaz, senhor doutor É Sinales Ai campeão Ele é campeão Ai campeão Ele é campeão Oh campeão Ele é campeão Assim Algo Salgueiro Algo Salgueiro Pós da laguã Tala amante dentro sede O gai da riba cabeça, mim como ensinho o rosto pra mangi Vamos alvaro, passa-la qua, calabando em tu serio O gai da riba cabeça, mim como ensinho o rosto pra mangi E assim, Deus te aguenta Esquisa, passa-me Me celebra tempo antigo O gai da riba, tem pouco te sabe Me celebra tempo antigo O gai da ribappeda na riba cadeouthe totally O gai da riba cabeça, mim como ensinho o rosto pra mangi E assim, Deus te aguenta Os gai da riba cabeça, mim como ensinho o rosto pra mangi Os gai da riba cabeça, mim como ensinho o rosto pra mangi Eu te lembro, eu te lembro eu te lembro, eu te lembro eu te amo psicóndia É modi, é modi Santiago É modi Santiago É modi Santiago Ok, também tenho algumas coisas antes de ainda Agradeço maltas de organizações que trazemos ali Para o Santiago Agradeço a equipa Mário Matancur, Clemente Agradeço Nunes Toda a equipa que tem ali Um beijinho para minha mulher que sou já na Holanda E todo mundo, todos os meus fãs Um tamanho E não vai Sobre a cusa, mons É que assim que jorge Gente, não fazem coisa Não fazem coisa Ok, topi, topi Discogessão Discogessão Mas ninguém tem massa, é milho, sabe de massa O salto, a pedra, o mexeiro é de lá Dentro tem de barro é teu Quero te ver, te ver, te diga Mas ninguém tem massa, é milho, sabe de mal Não vai, não vai, não vai Então, eu sei o pobre, toda a cusa Cusa, cusa Cusa, cusa E o pobre, toda a cusa É pra cusa Não cusa Cusa, cusa Cusa, cusa Coça, 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 coça É sim! 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 Santiago! Mais um beijo! Um dos nomes mais grandes de Funa Nana Cabo Verde! Todo mundo levanta a mão! Levanta a mão! De frente, de lado, de fundo! Levanta a mão! 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 Paschando graciosa! Mais forte! E merece! Baca bravo! E música que foi todo alguém bravo! Tirando outros ainda! 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 A chanson consulta a cabo lá! Rapidamente! Só para lembrar nós! Quem é aqui nós também tem! Mas para frente! Tira Rev. Tira a mão! Tira tocando luz! Tira a mão! Tira a mão! Tira tocando luz! Tira PF! Tira para trás! Tira-te!